Bom, quantos no ótimo, quantos no ruim? Bom, a gente tem aqui, ó, seis, seis, sete signos no bom. Ai, Glória é o pai, né? Mais da metade, dois signos no difícil e três signos no ótimo. Então tá bom até, vamos começar por um bom então, né? Por um bom, então vamos começar pelo primeiro do Zodíaco, que é a Ares. Muito bem! Na verdade, tá no ótimo, desculpa. Ah, tá no ótimo? Tá melhor ainda, ele merece. Olha, então tá no ótimo hoje. Olha, arrasou, gente. Sim, que eu não estou puxando a sardinha pra ninguém. Então esse é um momento de muita clareza, de muita oportunidade boa surgindo na vida do Ariano. Ele que vai estar mais atento do que nunca nas coisas importantes da vida, profissional, pessoal, financeira. Bons contratos a caminho pros arianos, boas associações, desde que você não queira tapar o sol com a peneira. Tá bom, Ares? Muito bem. Clareza. Clareza. Cartinha pros arianos essa? Isso. Carta da montanha. Um obstáculo muito difícil que você tem tido alguma lentidão pra resolver, alguma dificuldade muito grande no seu caminho, poderá ser resolvida agora. Essa semana? Essa semana. Ai, amém, senhor, né? Seja persistente, seja determinado, porque você tem competência e capacidade de resolver isso esta semana. Amém, hein? Tô chato. Agora, vamos a um signo bom. Ótima semana pra você, Jair. Vamos falar de touro. Touro é bom, hein? O momento é de permanência. Então, touro, as coisas tendem a permanecer da forma que você deseja, do jeito que precisa continuar. Não é um momento pra fazer mudanças. Então, nada de buscar por coisas novas. E esse também é o momento de você resgatar sua força e sua vitalidade. Com esse espírito de permanecer, o taurino vai conseguir chegar onde ele deseja, ou pelo menos bem próximo daquilo que ele tá afim de conquistar. Muito bom. Cartinha dos taurinos, essa. Isso. Os enamorados. Pode surgir algum tipo de relacionamento afetivo para aqueles que não estão comprometidos. Ou até mesmo aqueles que estão comprometidos, Kátia, e que de repente estão aí, ah, não sei se fico, se vou embora. É uma semana de decisão. Não sabe se caso eu compro uma bicicleta, né? Isso, semana de decisão. No geral, essa é uma carta que também fala de boas resoluções. Que ótimo. Ótima semana pra você, de touro. Tá namorando. Vamos a mais um bom. Mais um bom, gêmeos. É, gêmeos. Realizando aí essa fase do sol no signo de gêmeos. É uma semana de foco, direcionamento. Uma semana muito importante pro trabalho, onde você vai conseguir avançar, vai conseguir crescer, progredir com o seu trabalho. Os geminianos que estão em busca de uma melhora no trabalho, poderão ter algum tipo de aumento salarial, posicionamento profissional melhor, com uma promoção. Ou pra aqueles geminianos que estão em busca de uma nova oportunidade no mercado de trabalho, essa pode ser uma semana muito interessante pra fazer contatos, pra ser chamado, pra iniciar uma nova trajetória. Que bom, hein? Vamos lá. Cartinha pros geminianos. Vamos ver, vamos ver. Essa. As pedras. Pequenos obstáculos que serão superados. Não pare quando encontrar esses momentos que são desafiadores. Muito bem. Bom, vamos voltar pros nossos signos. Vamos agora a um signo ruim. Ruim? Pois é, Cátia, o meu. Comecei a semana com os virginianos, com o pé esquerdo. Esse é um momento de muito aprendizado para os virginianos. E a gente vai ter que encarar algumas rupturas, algumas perdas, algumas transformações e algumas mudanças também. Isso pode ser num nível muito pessoal, mas também pode ser num nível profissional, amoroso. Tudo que for necessário para ter mais consciência, é preciso deixar ir embora. Muito bem. Tá bom? Cátia pros virginianos, essa. Essa aí. Caminhos abertos. Então a gente sempre fala que a morte como metáfora, né? Como figura, ela sempre vai significar uma libertação também. Por mais que a gente não entenda isso. Então este é um momento para o virginiano entender que algumas coisas precisam ir embora para que este caminho fique aberto e que está aberto, seja reconhecido e recebido por ele. Muito bem. Ótima semana para você de virgem.